É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida The New One Jumps Agora não é corrida fantasma não, os caras podem derrubar geral aqui Vamos tomar cuidado, eu estou largando em primeiro Foi dado a largada Está todo mundo de T20 e Osiris Eu sou o nível mais fraco aqui, sou eu O resto é nível 1100, nível 700 Primeiro jump Beleza, tranquilo A corrida é longa hein Ó, ninguém bateu em ninguém por enquanto Beleza, peguei, caramba Cai direito, cai direito Aí, quase que eu não caio direito Peguei o vácuo do cara ali Ixi Ó, todo mundo junto aqui mas eu Foi mais rápido Outro jump É, rampinha pequeno Caraca, está todo mundo gelado, ficou uns lá para trás Vou pegar o vácuo do cara, vou passar pelo lado aqui Não vou nem te importunar Oi caramba É, agora ele está pegando meu vácuo também Nossa, pelo lado está tranquilo Eu não vou te empurrar não Ainda estou em primeiro hein Você sabe lá por quanto tempo Oxi, por que eu virei aqui? Que viagem Ah, velho Caramba, caí Eu era para ter caído direitinho Ah, eu estou em último Estava em primeiro, caí e estou em último Aí Agora quem pulou errado foi esse cara aqui Ih caramba, o cara parado aqui Passei pegando o vácuo, beleza Estou em primeiro de novo Ah, velho Vambora, vambora, vambora Segundo Já já os outros vão chegar aqui também Vamos lá Vamos pegar esse primeiro aí Não vamos deixar ele ir embora não E olha que tem 20 osílios Para ir mais do que o Zentor Aí para o perfeito Ah, o cara veio, eu vim também Eu nem sei se é por aqui mesmo Mas deve ser, né Tinha aquela Entradinha ali de corrida Opa Pino aí no meio do caminho Para atrapalhar Ah, tinha que ter pulado para a direita Ah, aqui dá para entrar Não tem problema Olha lá, primeirão Cheguei, hein Cheguei, meu brother E agora? Passei E agora diminuiu a velocidade de novo Ai, caramba O cara bateu ali O cara é doido Tem primeiro e isolado, hein Galera Sumiu O negócio só não dá mole Acho que está quase no final da corrida Se não estiver no final, está perto Mas como a ajuda está ligada Quem está em primeiro não consegue desenvolver A velocidade máxima E a galera de trás Alcance Outro pulo Ai, caramba Ah, velho No semáforo, velho Que sacanagem Olha os caras aqui Já chegaram Já Vão me passar, velho Caramba, são logo dois E no final, velho Ah, não Não me tira Não Me tira do caminho, não Se me tira, eu te tiro também Aí Vamos lá, galera Vamos convidar para a corrida Flat out E está todo mundo aqui Já pronto para me rodar Foi da largada Ali, eu não falei Olha lá, velho Vagabundo Safado Sujo Aí me rodou Eu estou em segundo Vocês Estão tudo aí atrás Eu nem vi quantas voltas eram Não vi nada dessa pista Vamos lá, hein Estou em segundo aqui na cola do primeiro Não consigo pegar o... Ah, peguei Sai, desgraça Ai, velho Caramba, velho Ah, velho Não, não Sai daqui Pô, bicho Vamos correr a corrida, velho Aí Vocês me batem Vocês se dão mal Para É só correr a corrida Eu sei que vocês são da mesma equipe E tal Eu sou intruso Mas vamos lá Vamos correr a corrida Fazer Divertido E agora Agora eu me dei mal sozinho E fiquei rodando aqui sozinho E o último lugar é meu Ninguém tasca Vamos lá, hein Então eu paro ainda Não morri não Caramba, esses caras são bons, né Eles podem errar no começo Mas depois não erra mais nada Ah, velho Vou falar em eu, né Acho que é desse lado de cá, hein Mas não tenho certeza Ah, não É do lado de lá, velho Caramba, bicho Será que uma hora eu vou parar e bater? Eles estão muito na minha frente Não, pelo menos não tem ninguém para me rodar, né Olha, eu era naquela pista mesmo Eu errei Bora, vamos pegar esses gringos aí Coisas fechadas Do jeito que eu não gosto Caramba, eu derrapo Então parece que os bichos ficam mais longe ainda Opa, opa Volta Que é pegadinha Opa, opa Fiquei Parece que eu saio da pista, velho E agora, velho? Será que eu peguei a pista certa? Tô achando que não, hein Peguei Deixa eu ver Caramba, no primeiro está 14 segundos Muito longe Vão bora, vão bora Vai lá, Zentor, na rocha Combina aí O nível de bateria do controle está ficando baixo Mas essa é a última, né? Tá tranquilo Ó, o povo é fechadão aí Eu sabia que ia bater Não, velho, os bichos ficam tudo junto Engraçado, né? Ninguém roda ninguém ali, né? Entre eles Agora, comigo, é todos eles Ai, velho, onde é que eu tô indo, bicho? Tá, eu não sei onde é que eu tô indo mais Ah, já vi ali, eu chequei Caramba, que isso nome, hein? Bom, bom, ainda dá pra ver ele não me mata, né? Pelo menos isso Essa aqui está exigante, velho Acaba no lugar Ah, velho, onde é que eu bati agora, hein? Bom, no final eu sei que foi no poste, né? Mas nessa daqui eu vou tomar um N, isso é tranquilo Não precisa nem pensar Os caras não erram? Vai lá, vai lá As músicas de Aca são muito legais Está tendo que eu não posso colocar, hein? Se não, toma strike Olha lá, já diminui a distância, hein? O que está na minha frente está a 4 segundos É só eu não dar mole de novo Porque aí eu não tomo N, isso é Olha lá, o cara está aqui já na minha frente, já, pá Não estou tão bem assim, não, hein? Olha a fase Ué, o cara desistiu, ó Pô, deu mal ele, velho Dava para ter tentado, pelo menos Foi o Murphy que desistiu Pô, ele desistiu na frente do checkpoint, velho Está de brincadeira Olha, só terminar essa curva ali Bom, tranquilo, eu cheguei aí, pertinho De qualquer forma, galera, a gente vai finalizando mais um vídeo por aqui Obrigado a todo mundo por ter assistido Se você está curtindo nossa série de GTA V no online Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Inclusive de GTA e de mais vários outros jogos também Obrigado a todos, galera Até o próximo vídeo Valeu!